Beleza pessoal, estamos aqui na nossa terceira gameplay de Pokémon GO do Android, estamos aqui, estamos jogando aqui, vocês estão vendo na tela aí ao mesmo tempo, temos um Barbo Ash apareceu aqui para a gente tentar capturar, vamos jogar uma bolinha curva para ver se a gente consegue fazer alguma coisa que preste, lembrando pessoal, nessa terceira jogatina, essa eu ia fazer andando, ia tirar alguns Pokémons, passar alguns Pokestops e tudo mais, mas eu acabei machucando meu pé, descendo na cozinha aqui, eu dei uma lesionada no pé, não entorce, nada demais, mas prejudica uma gameplay que eu pudesse andar, então me faz mal, então o que eu vou fazer? Hoje nós vamos partir para a mesma dinâmica dos outros vídeos, aqui não tem muito o que eu capturar, tem algumas missões, pode ver, tem um binóculo ali laranjinha, tem missões para cumprir, deixa eu tirar o bagulete do gravador aqui, temos missões para cumprir e assim vamos pegando mais alguns Pokémons diferentes, vamos evoluindo quem precisar e vamos naquelas 5 batalhinhas básicas para ver se a gente consegue umas vitórias bacanas, certo? Tem umas missões de campo aqui, ó pessoal, tem uma recompensa para obter, um Pokémon misterioso vai aparecer, vamos iniciar o encontro e vamos ver o que a gente consegue, opa, o Quarfish, o Ash, se eu não me engano tinha um Quarfish, ele usava bastante em batalha, o Quarfish que é tipo o Krabby da geração dele, né? O Krabby é o primeiro caranguejinho Pokémon, esse aqui acho que é da terceira, da quarta geração, acho que é da quarta geração, geração do Chinchari e companhia. Ele tem uma evolução que vira um baita de um caranguejão, com estrela na cabeça e tudo mais, e esse aqui é um Pokémon novo, não tinha ele ainda no meu arsenal, na minha Pokédex, né? Mais um Pokémon registrado, em breve eu vou mostrar para vocês o que eu ainda tenho disponível, beleza, ele tem uma evolução, precisa de 50 doces, mas para catar 50 doces eu vou ter que trombar com ele mais vezes. Temos mais uma missãozinha ali, ó, tem mais recompensa. Ó, a próxima missão, ó, evoluir um Pokémon, em breve eu consigo ela também, pô, mais um Quarfish, assim que eu evoluir alguém da minha lista lá. Vamos dar um docinho para ele ficar mais docinho, mais tranquilo, vamos jogar uma bolinha curva ali, ó, porque daí a gente ganha mais 10 pontos de experiência, vamos tomar um cafezinho, porque daí a gente fica hidratado. E fica alerta e é bom tomar café. Show de bola, mais um Quarfish pego. Beleza, esse aqui eu estava adicionado na Pokédex. Show, vamos ver o que a gente dispõe agora de Pokémons, beleza? Ah, antes de mais nada, vamos ver os nossos amigos, nossos amigos são muito importantes, eu já dei alguns presentes. Eu recebi outros. Quem quiser me adicionar, o link também vai ficar, o numerozinho da amizade vai ficar na descrição do vídeo. Fiquem à vontade. Meu companheiro ainda é o Charmeleon, eu quero ficar com ele até ele virar um Charizard. Vamos ver o nosso amigo, o nosso amigo Brohob, que é do canal do The Creeps. Passem lá, eu já enviei o presente, recebi o dele, então tá tudo em dia. Temos lá, vamos ver aqui, o Elephas7, nosso amigo Elephas, que foi quem nos deu a sugestão de fazer as gravações do Pokémon GO, que aliás tem sido um sucesso. Muito obrigado, Elephas, pela dica do nicho de mercado, que não tava sendo bem aproveitado. O grafite da cachoeira, vamos ver o que nós vamos ganhar, se é alguma coisa que preste ou não. Opa, ultra bolas, beleza? Poeirinha estelar. Tá bom. O presentinho eu já enviei, então por isso que tá cinza. A psiqueia também é indicação do nosso amigo Elephas7, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer algum presentinho bacaninha por aí. Pessoal, se der um delay na minha câmera, não reparem, tá? Que o PC tá bem pesadão. Mas foquem no jogo, esqueçam da minha cara. Vamos ver o que a gente ganhou. Ganhamos uma hiperpoção. Cinco pokebolas. Eu tô atrás de pokebola, pessoal. Eu preciso de muitas pokebolas. E temos o nosso amigo PX Nisgamer, que se não me engano é o Mano Pedro. Já enviei presente e recebi. Beleza, já estamos em dia com nossas obrigações amiguestras. Vamos evoluir um pokémon agora pra poder habilitar mais uma captura, beleza? Vou mostrar pra vocês meu arsenal de pokémons. Temos o Metagross 2152, é o irmão mais forte. Ele é muito forte pra entrar na Liga mais fraca e ele é muito fraco pra jogar na Liga mais forte. Então ele fica ali. Tá no limbo, mas tá bueno. Nosso outro é a Sakura, né? Que nós evoluímos no vídeo anterior, que é um Aspion. Ele também é mais forte do que deveria ser. Então a gente não aproveita ele ainda aqui nas nossas batalhas e tudo mais na Liga de 1500. Seu Flareon passa por pouco, as evoluções do Eevee são muito bem quistas pelo jogo, hein? Temos a Rhea, que é o nosso Glaceon, bem bom. Ele tá 1499, tá ali. Dali ele não sai, pra não sair da Liga ele é bem útil. O Spark, mais uma forma do Eevee, são muito bons. Recomendo, tem pelo menos umas duas, três formas de Eevee. Como não ser os pokémons. O Heracross, esse Heracross eu capturei ele assim. 1461, eu uso ele porque ele tem o Terremoto. E ele é fantástico assim, ele é sempre o meu último. Por quê? Qual é o ideal? É deixar os outros gastar os escudos quando chegar a vez dele e tentar fazer o Terremoto. O Terremoto já é, você caiu a casa. Temos a Rapidez que a gente usava, né? Eu usava, mas não uso mais. O Pinsir que tá aqui porque ele é fortão. Hariyama, eu já capturei ele evoluído, né? O Hariyama. Então quando tem a pré-forma dele, que eu não lembro o nome, eu nem uso. O Wigglypuff eu também já capturei evoluído, né? Então não dá pra evoluir mais. O Chatote não tem forma evoluída, mas eu vou capturar. Na Miltank, ela é muito boa, mas eu também acabo não usando ela. O Manetrick, que eles já são muito fracos, né? E como eles aparecem pouco, eu não consigo doce o suficiente pra ficar melhorando eles. O Dawn's Powers, que é o Trombo com ele geral aqui, mas não presta pra nada. O Chattoon, esse Chattoon é pokémon também de missão. Eu peguei ele em alguma missão, ele é voador e psíquico. O Quilava nós evoluímos. Eu tenho 50 doces de Cyndaquil, eu preciso de 100, então estamos no meio do caminho pra um Typlosion. Rat Cage, tá aí também. Mucrol, Mucrol me falta doces Mucrol, porque ele aparece pouco aqui em casa. Ele apareceu muito quando eu comecei o jogo. Temos o Lyron, a evolução do Aron. Eu já me desfiz dos Arons porque eu capturei o Lyron, então deixar pra gastar os doces na última forma. Vaporium tá aí também, mais uma forma do Ives. Sududo, Sududo é legal, ele aparece e planta, mas é pedra, tá pessoal? Noctal, a forma evoluída do Hu-Hu. Esse Noctal, eu capturei ele no Noctal também. Charmeleon, em breve um Charizard, 41 doces. Scraggy, Scraggy, eu só achei esse. Foi só o que brotou, já catei ele. Mr. Vos, também precisa de muitos doces. Volbit, não tem forma de evolução. Totodile, podemos evoluir no Totodile. Vamos, eu não lembro como é que é o nome, é o Croconal, se não me falha a memória. Vamos evoluir no Totodile, a nossa primeira evolução do vídeo. Quero evoluir no Totodile, yes. Tomar um cafezinho enquanto ele evoluir já, vai ter mais uma missãozinha e pronto. Croconal, aí rapaz, Croconal é bacaninha, rapaz, eu gosto dele. O estilo, como é que é, uma das cavernas dele é bem pequenininha. Mas para o Feraligatr ainda vai penar um pouquinho. Vamos para a próxima missão, já que eu consegui a missão de evoluir. Vamos obter mais uma recompensa. Agora mais missões só quando forem outras Poké paradas, beleza? Quem aparece, olha o Snor... O que é? Snorunt. Ele é um Pokémon Iglu? Se eu não me engano ele tem duas formas, né? Ele tem a forma fantasma. E tem uma outra forma... Como é que eu lembro? Ele tem duas formas. Ah, o... Que é aquela cabeçona com chifre, que eu não lembro o nome. E tem a outra que é o... Um fantasminha que tem os bracinhos assim. Eu não lembro qual é a diferença de um para o outro. Mas ele tem duas formas de evolução. Vou ficar devendo, se alguém souber lá nos comentários. Ele tá tremendinho de frio, né? Coitadinho. Ah, ali ó. Tá ali as duas formas dele, ó. Preciso de sempre evoluir ele. Eu só não lembro como é que é o nome do raio das formas dele. Opa, mais uma insígnia. Olha aí, quem diria. A gente conhece Pokémons de Hoenn. Beleza, podia brilhar mais uma missãozinha, né? Tá, vamos... Vamos voltar para o nosso catálogo aqui, onde é que a gente estava. Aqui, ó. Macargo, esse aqui eu capturei também esses tempos. Ele não tem forma evoluída. Apesar de parecer a... Na verdade, ele já é uma forma final, né? Temos o Houndar. Me falta doces Houndar, porque não aparecem essas pragas aqui. Esse aqui, ó. O Sponky. Sponky também não aparece muito. O Teddy Ursa. Teve uma época que apareceu bastante, depois sumiu. Ledian, que já é uma forma evoluída. Daquela joaninha. Coffin. Ah, ele evolui para o Ezen. Ainda não temos. Turntwig, falta pouco. Parou de aparecer o Tortwig. A Rosélia eu usei um tempo. Torch. Esse eu quero muito. Combuskin é muito bom nas batalhas. Mudkip. Opa, podemos evoluir o nosso Mudkip. Vamos ver quem o Mudkip vai virar. Não lembro o nome. É o Mastomp, se não me falo a memória. O Mudkip é bom. Porque quando ele evolui para a forma final, que é o Swampert, ele é água e terra. Então, o dano elétrico não funciona. Tem que ser planta para derrubar esse monstro. E ele é bom. E aí, como é que é o nome dele mesmo que ficou? Ele é o Mastomp. Beleza, 1.012. Olha aí. Vamos ver onde é que eu parei. O Tortwig. O Tortwig eu quero que eu busquei, né? Eu já falei. Mas ainda falta pouco. O Numel, faltam 10. Numel, vai virar um Kamerupt. Sabe, o Ai não tem forma evoluída. Mas ele é semestrão. O Tangela também só apareceu esse. Então, já catei ele de uma vez. A Baleef, quase. Mais 14, 14 docinhos. Temos uma Megane, uma forma final, finalmente. Kekninha tem 31. O Aipon, eu só achei esse e mais um. O Weimer também. O Trico, rapaz. Podemos evoluir o Trico. A região, essa região aqui tá bombando. Eu acho que ele errou, né? Tem o Mudkip, o Tord, que evoluiu. E o Trico. Dos três iniciais, dois já evoluíram. É o Grovyle, se não me falha a memória. Grovyle. Forma evoluída do Trico. Pre-forma do Sceptile. Sceptile é um programa muito bacana. Eu gosto muito do Sceptile. 958, beleza. Vamos parar. Seguir a nossa... Temos o Goplin. O Goplin tem forma evoluída? Tem. Mas eu preciso de 50. Tem só 35. Achei que até que tivesse mais. Esse bruxo brota direto pra cá. Um Warbok, que já é a forma final. O Banzo, que só tem uma outra forma. Não, tem três formas, né? O Buzo, não tenho certeza. Eu acho que... Não, é essa e a próxima. 50. Tchintchá, rapaz. Falta só três docinhos. Na próxima eu quero o Infernape, rapaz. O Pampur, também eu só tenho 21. EVE. Eu quero as minhas próximas formas de EVE. Ou vai ser o Umbreon ou o Affion. As outras formas, deixa pro final. Famp, também eu não tenho nada. Vamos ver. Uma hora vai... Acho que tem mais alguém que eu possa evoluir. Timbura, ainda não. Stuntler, não tem forma evoluída. Snubble. Snubble precisa de 50. Quarryfish, acabei de pegar os primeiros seis. Até duas vezes. O Slugma. O Slugma, na verdade, ele é a pré-forma do Cartago. Então, eu não vou usar ele. Tem que transferir ele depois. Maractus, de alguma forma evoluída. Forma final. O Machop, falta dois pra eu ter o Machop. Que saco, parou de aparecer os bichos. Bagon. Bagon, Pokémon, Pokémon muito interessante. Pokémon do Dragão primeiro, Pokémon do Dragão. Pikachu tem umas penca, mas é, só muda o chapeuzinho. Snubble. Snubble, só tenho 10. Aibisauro parou no 17, não apareceu mais. Opa. Swarmish. Vamos evoluir. Eu tenho 68. Vamos gastar 50 pra deixar ele na próxima forma, que ele fica lutador e planta. Ele é bem bom pra quem joga o Pokémon Rubi no Game Boy Advance. Ele é bem bom a sua forma evoluída dele. Essa é a pré-forma também, que tem em cima de Sangsuga. Mas ele tem dupla desvantagem, por exemplo, quanto a Aéreo. Que o Aéreo ganha do planta e ganha do lutador. Como é que é o nome dessa forma aqui mesmo? Brelon. Eu gosto do Brelon. Show de bola, Brelon. Onde é que eu parei? Onde é que eu tava mesmo? Machoke, Bagon, Pikachu, Avisauro. O Grimer. O Grimer, eu acho que só brotou esse aqui na minha frente, né? Só tem 3 doce. Apareceu por acaso o Pineco também. Pidgeotto. Eu já capturei ele o Pidgeotto. Preciso de mais Pidgeys. O Growlite. Tem pouco. Oshwatt. Só brotou de um ovo, se não me falha a memória. Execute. Faz tempo que eu tô com 43, não aparece mais nenhum. Esse aqui já foi, esse aqui é o Swarmish. Eu posso depositar esse Torch aqui também. Tem pokémons repetidos, eu tenho que cuidar isso. Porque eu vou mandando pro professor, cada um que eu mando eu ganho mais um do sim. O Geodude também parou no tempo. Dratine, meu segundo pokémon dragão. Esse aqui é o Swords Kit. Vamos pra escalar na Psyduck, cara. Tô louco pra ter um Golduck e o bicho não aparece. Noose Pass já tá aí. Não tem a forma evoluída dele ainda. Squirtle, falta dois pra ter um Arturo. Que sacanagem. O Purwine. Faltou dois. Peraí que deu uma bugadinha aqui. Wabafet. Cara, o Wabafet é o pokémon Massacote da equipe Rocket, mas é uma porca ali. Barbwatch, esse pokémon brota aqui. Tá toda hora aparecendo aqui. Vamos evoluí-lo. Ele virou o Stunfish? Não, não é o Stunfish. É um outro Bigodudo lá. Vamos evoluí-lo Barbwatch. Vamos para a próxima forma. Vê o que a gente vai ter. Eu realmente não lembro. Isso é muito ruim pra alguns nombes. Esse aqui ele é elétrico e água. Então o dano elétrico dele ele é irrisório. Pra ganhar DT é bom um planta ou terra. Ele é um Wishcash. 1033. Não é ruim. Não é ruim mesmo. Vamos ver onde é que eu tô. Aqui ó. Iluminize eu só tenho ela. Então eu não dotei outra forma. Se eu aparecer eu capturo pra ganhar a experiência. É só por respeito. Plusley. Também tá aí. O Duskull. Só brotou ele. Então eu não consigo outra forma dele. O Surviper não tem evolução. O Vennpad. Eu não tenho doce suficiente pra evoluí-lo. Mesmo esquema do Medichich. Gero Medicham. Esse aqui também eu só tenho ele. Aqui ele tem duas formas evoluídas. O Snorhunt que eu acabei de pegar. O Shinx cara. Esse aqui se eu não me engano veio de ovo. Ou veio de alguma missão. Eu gosto dele porque tem o Luxray rapaz. Esse é o Pikachu. Lá vai o Pikachu com esse chapeuzinho temático dele. Blitzy. Também só apareceu esse. Acho que esse. Mais um. O Tylon. O Tylon é o pré-forma do Swellow. Mas eu não tenho o suficiente pra evoluí-lo. Highhorn. Filho único. Também só tem esse. Chansey. Também só brotou nesse. Pode ver que aqui. Muitos que eu só tenho. Ou é de evento. Ou é de ouro. Não aparece mais. O Spinarak também. Monkey. Eu queria muito um Primeape. Porque o montador é bem bom nessas primeiras batalhas. O Odish. Também só tem ele. O Larvitar possuído. Vou deixar ele possuído. Porque eu gosto dele com esse ar maligno. Skarmory. Pera aí que o Skarmory não tem uma forma evoluída. Seria bem bacana. O Lampert. Que já evoluímos aqui nos vídeos anteriores. O Potiena. Esse Potiena tem uma história, pessoal. Olha quantos doces eu tenho dele. 211. Ontem, quando eu machuquei o pé. Eu tinha que ficar 24 horas pra tirar raio-x. Eu vou ligar os dados móveis pra ver. Eu capturei mais de 20 Potiena. Só lá. Porque era só o que aparecia. Eu já posso evoluir ele. Eu transferi tudo ainda. Os que sobraram. 211. Vai sobrar um monte. Se eu quisesse fortalecer ele. Ou o que eu pudesse. Eu poderia também aqui. Só não quero gastar minhas poeirinhas estelar ainda. Então vamos evoluir ele. É o Night Enner. Se eu não me engano o nome correto dele. Eu acho bacana. A primeira vez que eu joguei o Rubinho. Eu já peguei ele. Might. Eu achei que era Night. É Might Enner. Ele... Não sei a força que ele tem. 947. Eu poderia fortalecer ele bastante. Doce eu tenho as pencas. Só não quero gastar minhas poeirinhas estelar. Mas vou olhar ele com carinho. Que de repente dá pra usar ele em alguma batalha. Porque fortalecer ele eu posso bastante. Temos o Midoran macho. Que é o rosa. Só tem esse e mais um. Aqui lembrando né. O rosa é o macho. O azul é a fêmea. O Rumpur que vira um casco. Depois evolui pra uma Butterfree da região. Eu já posso evoluir ele. Agora eu me esqueci. Eu já posso né. Vamos fazer o Rumpur. Rumpur. Sei lá como é que fala o nome dele. Rumpur. Vamos fazer ele virar um casulo. Eu não lembro qual é a próxima forma dele. Se não me engano. Eu não lembro que tem a Beardfly. Ou é um outro lá. Ou ele tem duas formas. Agora eu realmente não lembro. Ó. Virou o Silcum. O Silcum se não me engano vira borboleta. Ele tem um outro. Uma outra forma que vira um monstro. Uma vespa lá. Um negócio assim. Esse aqui precisa de 11. Temos o Rumpur. Que ele evolui no... Quas... Quasire. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome desse aqui. Esse aqui também. Quasire. Acho que é. Mas é bem bom. Mais um Pikachu temático. Vamos esperar ver. A chapeuzinha do Charizard. Forse. Só filho único também. Só Brotou, Jacatei. O Ingoo. Mesmo esquema. Olha aí rapaz. Um Barbuash perdido. Zubat. Cara. No Pokémon Game Boy Advance. Aparece toda hora. Aqui não aparece não. Sandsure possuído ainda também. O Lowtouch. O Lowtouch também apareceu uma ou duas vezes. O Hoot Hoot. Que eu nem precisava dele mais aqui. Porque o Noctow já tá aqui. Eu vou fazer que ela limpa. Mais um Venipad. Pokémon repetidos. O Surgey também tá faltando. Faltam 12. Eu consegui evoluir ele. Eu queria girar só. Nidoran Fêmea. Bellsport. Só apareceu esse. Mais um. No mesmo dia. O Joutique. Falta 7, cara. Eu quero evoluir o Soutique. O Skitty também. Mas os Pokémon mais fraquinhos. O Meow. Eu acredito que pra cá não tem mais nenhum. Um pra evoluir. O Swinub. O Heldor. Que já é uma forma evoluída. Seadot. Que ele vira. Aquele Narigudo. O Yana. Que é o Pokémon mais desgraçado. Que tenta capturar. Porque ele tá dançando na tua cara. O Abra Kadabra Lakazan. Uma hora eu consigo fazer um. Um trio parada dura. O Pikachu com um Raikaza na cabeça. Kakuna. Faltam 10. Parou de vir o Eidol. Esse aqui. O Smirgle. Ele é o Pokémon pintor. O Farfetch. Que é o Pokémon que corta. Esse aqui é o Pokémon que pinta com o rabo. Literalmente. E Dove. Tem um pouquinho pra evoluir ainda. O Magikarp. Magikarp precisa de 400. Bom. 400 Magikarp. Pra poder ter um Guarids. Mas também. Vamos combinar lá. O Guarids é violento. Shireen. Nem forma evoluída tem. Coitadinho. Cadê o bicho? Cadê a carne dele? Sumiu. Sei lá. 500 Rats também falta. Tem bastante. O Pet Rats só tem ele. Tem alguns Pokémon finais e fraquinhos aqui. Eu só tenho eles. Então falta muito pra evoluir. O Pampur. Tô na metade. O Metapoid. O Sphill. Sphill. Acho que é esse fio que chama o Shallows. O Hauts. Cara. O Hauts é muito bacana. Ele tem duas formas também. O Zigzagoon. Virou Lindone. Só brotou ele. O Sheldon também. Poliwag. Eu gosto do Poliwag. Desde a primeira geração. Esse Hopip aqui tem dois. Se eu não me engano. Vou conferir. O Aron também tá sobrando. Venonete. Eu quero um Venomoth desse Venonete. Porque ele é Shine. Daí vai botar um Shinezinho. E aqui o Charmando que a gente começou a nossa jornada. Sei que brotou alguma coisa no mapa. Olha aqui rapaz. Tem um Pikachu com um Chapéu de Raikosa. 20 Pokémons evoluídos. Vamos capturar mais um Pikachu temático aqui. Vamos tentar pelo menos né. Mais um Pikachu temático. Vou pegar uma frutinha simples. Só pra ele ficar carinhoso. Porque a outra fruta que a Shika tem ali é pra aumentar as bolinhas. Mas eu já tenho 55 frutinhas de Pikachu. Não faz diferença porque esses Pikachu temáticos não evoluem. É só o Pikachu mesmo. Mas é ruim de catar o Pikachu rapaz. Você tá doido. Show. Vamos para nossas batalhas agora. Pra ver se a gente consegue pelo menos umas duas vitórias. E já ajuda. Aqui foi da última vez que eu joguei. Beleza. Temos recompensas. Temos frutas. Temos poeirinha estelar. E temos mais um Pokémon diferente aqui. Vamos ver o que a gente tem nos esperando. STUNFISH. STUNFISH. STUNFISH é o Pokémon peixe amassado. Vamos ver STUNFISH. Olha aí. Eu falei nele há pouco. Achei que era o... O WISHCASH era ele. Mas não é outro. O STUNFISH isso aí é... Que bonito hein. Viu o 7-Pokes. Tem uma Pokébolinha de mais respeito aí. Ele. O que você está no show aí? Mas é ruim de acertar hein. Aí foi. Frutinha e Pokébola. Vamos ver se ajuda. Fica aí STUNFISH. Não quero gastar muito Pokébola contigo rapaz. Ah mardito. Vai ganhar mais uma fruta pra ele ser nosso amiguinho. Opa. Sem querer eu desliguei o... A realidade aumentada. É isso. Aí ó. A balacurra. A balacurra é o que a gente melhora a situação. Vamos ver se a gente consegue encaixar. STUNFISH. Fica aí STUNFISH. Oh mardito que escapou. Vou pegar uma bola mais violenta que essa hein. Aí. Outra bola. Outra bola. Bola curva. Kaito. Kaito. Aí rapaz. Mais um capturado. Olha aí. STUNFISH. Esse aqui é novo também né. Pokébola com bola curva. E pela captura. Ele é meio... Meio bizarro né né. Tudo bem. É dado. É de graça. A gente pega né. Deixa eu ver. Tem alguma coisa... Opa. Olha ali rapaz. Tem mais um no mapa. Pokémon repetido. Eu capturo no mapa igual da pessoa. Só pra vocês... Ah Fernando. Por que eu tô capturando isso? Eu até tenho a forma evoluída dele. É que igual eu ganho pontos de experiência por capturar né. Agora se eu vou passando de nível. Vou ganhando prêmios. E vai melhorando minha situação. Por que a pessoa física é ajudando o problema do outro. Olha aí. Mais um capturado. Já vou ganhar 10 pontinhos por bola curva. Mais 50 em uma jogada só. Um Swarmish. Eu já tenho a forma evoluída dele. Já aparece colorido. Porque a Pokédex já reconhece. Agora é isso. Vamos para as batalhas. Tomara que eu consiga algum resultado. Ah tem uma batalha perdida aqui. Eu sempre deixo uma batalha pra trás né. Só pra poder perder. Pra poder ganhar as outras. Pra dizer que fazer. Mas é noção. Mas esse aqui ó. Meu time. Réa Spark e Heracross. Vamos ver o Davi Henrique Doce. Vamos ver qual é o time dele. Vamos tentar fazer uma vitóriazinha. Vamos enfrentar aqui. Rapaz. Eu já venci 3 de 5. Eu perdi uma. Essa aqui ou é a minha quarta vitória. Ou é a terceira derrota. Acabou metendo o dedo aqui rapaz. Fazer até aqui assim. Pra você poder olhar a minha cara melhor. O Absol. Ele é um pouquinho. É meio lasquente. Ele é complicadinho. O Hariyama. Tem muita vantagem. Eu voltei a aproveitar o Ré aqui. Pra poder. Usar o especial dela. Com certeza ele vai usar o bloqueio. Não. Não usou. Nem gente. Morreu. Achei que ia usar o bloqueio. Consegui resistir. O Exército dele tá tomando um ruim pra minha Réia. Porque tem. Nossa Senhora. Ele botou um Pokémon de planta. Será que ele achou que o. Que a Réia era de. Ih. Já morri. Será que ele achou que o Réia era um Pokémon de água. Ele é gelo rapaz. Ele tem muita vantagem. Pra planta. Ele tinha vantagem no Hariyama. O Hariyama era o lutador. Tinha tudo pra me vencer. Pela quantidade de vida dele. Eu não preciso nem. Me atucanar com o nosso especial. Basta eu lançar o ataque aqui. Que eu já. Finalizo. Mas deve fazer ele gastar o escudinho. Eu acho que ele vai. Agora com certeza ele vai gastar o escudo. Ele tentou poupar no Hariyama. E se deu mal. Jolt. Olha. Bloqueado. No lugar de atacar o dedinho vermelho. O Jolt tem a vantagem. Porque ele carrega o especial dele muito rápido. Eu vou até. Proteger ele. Mantendo nossos Pokémons preservados. Pulsos sombrios. Pulsos sombrios. Pulsos sombrios. Pulsos sombrios. Pulsos sombrios poderosos. Agora só no normal. Já finalizo. Não é rapaz. Quem diria que conseguimos a nossa quarta vitória. A primeira partida já é a quarta vitória. Que estranha. Tá bom. Ele dá pra pegar mais um prêmiozinho bacana. 57 vitórias de 200. Olha o Francesco ali rapaz. Não. Tá aqui o Francesco. Tá aqui. Olha o Francesco. Meu Pokémon. De estimação. Esse aí não fica preso. Vou pegar as Harry Kane. Vamos resgatar a recompensa de Rank. Se for melhor o meu Rank. Já é nível 5. Não. Nível 4 tá bom. Porque na nível baixa eu tiver melhor. Aí. Vamos batalhar agora. Fiz aquela primeira de 5. Pra ver se a gente consegue ficar numa posição boa. Até agora nos vídeos sim. Primeiro vídeo. 3 vitórias e 2 derrotas. No segundo teve umas derrotas antes. Mas não valeu. Daí 3 a 2. Aqui essa vitória também vamos dizer que não valeu. Agora que vai valer. Se eu perder mais. Daí ela valeu. Se eu não ganhar. Se eu ganhar. Daí não preciso. Olha a cara da menina ali. Ela já tem cara que vai me ganhar. Eu sou sempre pessimista. Como é que pode? Vamos lá. Começando com o Glacium. Seguindo o Glacium. O Raichu. É o Raichu do boné. Não tem ninguém aqui. Eu acho que o Raichu mesmo. O Raichu dele vai me levar. É sério. Vamos fazer ele gastar escudo então. Nossa. O pessoal não tá usando escudo contra mim. Será que eu tô me achando tão fraco assim? Electabuzz. Cara. É o... Ele tem escudo. Então com certeza ele vai usar o escudo contra o Heracross. Mas eu vou gastar o Heracross agora. E preservar o Jolt. Ih. Lá vem ataque rapaz. Ataque elétrico. Cara. Eu vou deixar. Vamos ver. Se for um trovão. Soco trovoado. De repente. Aí. Beleza. O Heracross resistiu. O ataque do Heracross é fraco. Nossa. Já? Credo. É muito rápido. Soco trovoado dele. Carrega muito rápido. O ataque. O ataque do meu Heracross demora muito pra carregar. É um terremoto. Aí. Peraí. Agora dá pra... Ah, droga. Terremoto demora muito pra carregar. Beleza. Vamos lá. Mr. Vols. Eu tenho um escudo ainda. Ele tem os dois. Agora eu não vou ficar... Vou ficar sem nenhum. Não posso... Me dar o luxo de gastar. É o meu último pokémon. Ele tem os dois escudos dele. Eu tenho que tentar. Ele vai defender com certeza. Ele tem a vantagem. Ele tem a vantagem dos escudos. Eu vou ter que meter brasa aqui. O Jouton... O Jouton... Bah, isso aqui vai ser complicado. O Jouton, ele não tem escapatória. Eu vou ter que tomar o dano. Nossa senhora, já era. É uma pena. Tava boa pra ganhar essa. Mas ele foi esperto. Ele fez eu gastar meus dois escudos bem rápido. Se tivesse preservado pro Jouton, viu? Um... Um não. Tá bom. Vamos voltar aqui. Na verdade, um a um não, né? Essa aqui foi a primeira, né? Então, um... Comecei perdendo. Que feio, Fernando. Achando que tá um a um. Só contando a outra. Não pode. Você perdeu. Tem que virar o jogo. Ou vai ser uma vergonha. Ou nós vamos... Engatar uma vitória. Uma virada aqui, rapaz. O Indian Dance. Indian Dance. Vamos lá. Me preparar psicotecnicamente aqui. Pra poder fazer uma... Uma luta bacana. Vamos começar com o Heia, como sempre. Que é o nosso Glacium. Moltres. Putz, grilo. Ele usa ataque de ave. Ainda bem. Se usar esse ataque voador, o ataque de fogo tava ralado. Tá bem, né? Um lendário de fogo. Pô, lendário de fogo. Vai tomar banho. Daí ele usa o lendário com ataque de voador. Tchau pro Moltres. Dois de fogo, cara. Ah, mas a... A Rapidash dele usa... Nossa, ela tem 1500 redondinhos. Mardito. Ele já usa ataque de fogo, né? Daí já complica pra mim. E o... Fora que o... Fora que o Heracross, ele tem desvantagem contra fogo também. Então é só o Jotun. Ele não tem vantagem, mas ele também não toma desvantagem. O Furacão é ataque dragão. É um ataque do tipo dragão. Então, a princípio, não é pra me derrotar. Eu não sei se ele vai segurar. Eu acho que ele vai bloquear. É sério, é, sabia? O Furacão, ele carrega mais rápido que o ataque de... Lá vem o ataque. Cara, eu vou ter que gastar meu escudo, porque o Jotun é minha melhor saída. Ele tem dois pokémons de fogo. Não vai ter três pokémons de fogo, né? Eu vou segurar aqui um pouquinho. Vai, 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 vai. Eu preciso dar dano nessa Rapidash. Se não for com o Jotun, vai ter que ser com o Heracross. Se for com o Heracross, eu tô ralado. Bloqueou de novo o Ardita. Preciso matar ele uma vez. Se ele der... Ah! Ih, rapaz, vai ser mais uma derrota. Ele dá bem o ataque. Não consegui preservar o meu Heracross. Vou perder. A única chance que eu teria é se o último dele fosse um pokémon psíquico. Ou um pokémon de planta. Se fosse um pokémon de planta ou psíquico, eu teria a chance. Ih, rapaz, olha aí. Não sobrou nada de vidro. Uau, três de fogo. Três pokémon de fogo. Que estratégia kamikaze é essa, rapaz? Mas deu certo. Duas derrotas, rapaz. Não sei, vai ser uma vergonha da profissão. Ah, não. Eu não saio dessa gameplay sem ganhar uma. Quer dizer, eu já ganhei uma. Bom, você entendeu. Vai lá, boneco. Retro Games, aqui. O Quizzy. Vai ter que ser uma virada histórica, o Quizzy. Vamos lá, vamos se alongar, vamos se preparar. O cara tem uma skin toda havaiana ali da praeira, rapaz. Como é que vem um pokémon de planta? É, mais tompe. Nenhum. Não fede nem cheiro. Mas ele tem vantagem que ele deve ter um especial bem bom que carrega rápido. Tem que deixar. Eu não posso gastar meus escudos agora logo de cara. Surfar. Nossa senhora. Não preciso carregar isso aqui de uma vez. Vai, avalanche. No princípio, ele não tem vantagem contra nenhum dos meus, mas... Não posso também contar que eu vou... Tá, lá vem o ataque. Vem, vou... Não vou me apegar. Querendo ou não, a ré demora muito especial. Vai ter que ser... Eu vou mandar o Heracross. O especial do Heracross demora muito. Mas, de repente, você vai ter que eu matar ele. Vai ter que dar uma carregadinha já alguma coisa. Ah, droga. Tá de um risquinho de vida, cara. Que saco. O Heracross não vai morrer pra um surf. Eu não vou gastar o meu... Confio no Heracross. Eu não vou gastar o meu escudo por causa de um surf. Beleza. Não é muito efetivo. Eu preciso do terremoto. Vai, Heracross. Tá bom. Ele não vai... Com certeza ele vai defender. Se eu pudesse fazer funcionar, já era alguma coisa. Ah, bloqueou. Eu tenho dois bloqueios ainda. Só que ele tem dois pokémons inteiros. Ele tem uma mordida de gelo? Alguma coisa do tipo assim? Abra um ataque. Tá. Vou... Vou me resguardar. No próximo ele vai tomar um relâmpago com tudo. Ah, conexão estável é o caramba, rapaz. Ainda perdi o início do raizinho. Que saco. Maldita conexão estável. Tá bom. Mas foi pro saco. Não é muito efetivo nenhum dos dois. Vai. Deu um relâmpago. Preciso fazer esse ataque dar certo. Ah, droga. Não foi nem ótimo. Ah, me lasquei. Relâmpago, 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 relâmpago. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Nem isso me mandaram, rapaz. Nem pra que lugar me mandaram. É bom. Terceira. Terceira partida, rapaz. O mestre caiu sem. Puts, grilo. Então o senhor caiu. Com o... O... Mucha Lucha ali do... Do Pikachu. Eu sou... Personagem 0800. Vamos ganhar a primeira pra enganar. Está sendo o inverso da MP anterior. Electrode, cara. Acho que eu vou ter que revisar a minha estratégia pra próxima. Conexão estável, cara. Ah, já revisamos, tá, pessoal? Pra quem ainda não sabe, maldita Vivo. Vou eliminar a A da minha vida em breve. Fibra ótica está a caminho. Vai tomar banho. Não dá pra contar com a Vivo. Olha aqui, olha aqui. Vai, bagulho. Se a gente depender da Vivo, estou lascado. Conexão estável é o tempo inteiro. Seja no cabo, seja no Wi-Fi. Tô bloqueado, mas tá bom. Ó. Lá vem mais um ataque. Não consegui me defender. Conexão estável de novo. Não sei se... Eu acho que aparece pra vocês a legendinha da conexão estável. Agora eu vou te contar, cara. Depender dessa Vivo é uma bicheira. Só de que pra pegar a tela pra passar pra vocês eu tô gravando no celular. Mas a gameplay em si, ela é online, né? Então, ela deveria. Troca pro Jouto. Troca pro Jouto! Rapaz, tá muito trancoso isso aqui. Não é desculpa, tá, pessoal? Eu tô ruim mesmo. Eu tô bem ruim. Tô morrendo pra todo mundo. E era pra... Tá dando um resultado melhor aqui. Tá dando um relâmpago, louco. Ups, as guerras da quarta derrota. Aqui, lá vem o ataque. Não tem mais escudo. Ui, ataque de tipo lutador é sempre uma desgraça. Eles são muito fortes. Gume de pedra. Caiu, minha casinha. Bom, ele não tem mais escudo, né? O Heracruz também não me obedece. Tô tentando fazer terremoto aí, não me ouve. Vamos ver, rapaz. A vergonha da profissão ataca novamente. Muito pouca vida. Olha aí, o tamanho da vida do Venomão. Fui, já. Só me olhou. O Heracruz vai se... Se cagou, tá lindo. Tá, última, pessoal. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a... Como é que eu vou dizer? Sai com honra. Vai ser o gol de honra. Vamos ganhar pelo menos um pozinho estelar. Pelo amor de Deus. Vou jogar quatro. Eu ganhei cinco. A primeira valeu agora. Ganhei um. Perdi quatro. E o resto é uma vergonha. A próxima vez, acho que eu vou fazer só... Só os evoluções que eu tô me dando melhor. Ó. Deportistatado. Epa. Nome diferente. Não consegui nem falar. Quase trabalhinho. Vai lá. Glacium. Arcanine. Ah, já me dei mal. É, ele tá com mordida de fogo ainda, cara. Ah, cara. Vergonha em público. Já vem o ataque, cara. Já até... Até me desmotiva. Continuar sabendo que eu vou perder. Mas vamos lá. Ah, conexão estável. Ah, toma bem. Nossa, sério que o anão dele é muito ralado, cara. Essa mordida de fogo aí não interessa. Pena que o meu Growlithe tá longe. Também não dá pra saber se ele vai pegar esse ataque, né? Putz, grilo lá. Vem no ataque. Nossa, só o Arcanine dele vai me levar dois. Ah, um de vida. E é um Raichu ainda. Agora vai de Heracross. Super eficaz. Nossa, ele é psíquico em Alola, né? Ela vem no ataque. Eita, mano. O Raichu de Alola é psíquico, né? Não lembrava dessa situação. Ele fica planando em cima do rabo. E também... Esse aqui também é meio dark, meio psíquico, né? Ih, foi pro saco. Ih, dessa vez não dei nem pro cheiro. Eu não vou nem tentar aquela... Ah, é loot uma até vencer. Que é o que vai aparecer pra mim agora. Que esse aqui foi uma batalha até vencer. Não, nem vou tentar agora. Porque esse aqui foi uma vergonha. Foi uma demonstração do que não fazer uma batalha. Mas ganhei umas experiências. Espero que vocês tenham curtido. Pelo menos até antes das lutas. Porque as lutas foram uma vergonha. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Quem quiser ser meu amigo... Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu número de amizade. Tá aqui na descrição do vídeo. Às vezes o pessoal tem preguiça de ver na descrição. Daí eu já mostro aqui mesmo. Meu número ali, ó. 03-91-23-13-4533. Me adicione aí, pessoal. Vamos trocar presente. Vamos evoluir juntos, certo? Muito obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Desculpa essa fiasqueira no final. Já falei demais. E até a próxima. Desculpa essa fiasqueira no final. Transcrição e Legendas Pedro Negri